O coração do povo está presente O coração materno de Maria Se neste mundo a mãe ficasse ausente Cobre de nós a vida, o que seria? Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção Se todos nós lutamos pela vida Só pela fé provamos seu valor Maria, mãe, as conforto e acolhida Vem revelar os planos do Senhor Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção És mãe fiel, que sempre protegeste Aquele ser que Deus te confiou E mesmo a dor e a morte tu temeste Por ser assim o mundo se salvou Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção Ave Maria Ave Maria, aspira redenção Ave Maria, aspira redenção Ave Maria, aspira redenção Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção Ave Maria, da vida proteção Olha teu povo, aspira redenção Ave Maria, 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 aspira redenção